Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Olá, para você, muito boa tarde. Estamos iniciando o Direto da Redação hoje, quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. De acordo com o site Climatempo, a mínima andradas fica em 11 e a máxima fica em 24 graus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, quinta-feira, tem início a 55ª Festa do Vinho no Estádio Júlio. JK Andrada já está vivendo esse clima de festa com a Expofica, que vem registrando um grande público desde o início da feira, na última quinta-feira. Os orientadores da Festa do Vinho esclarecem dúvidas sobre a entrada de menores, desconto para estudantes e também a partir de que idade é exigido o valor de ingresso. O evento começa hoje, daqui a pouquinho. Já está quase tudo pronto para a Festa do Vinho 2022. A estrutura está montada no gramado e os representantes vinícolos e entidades acertam os últimos detalhes das barracas. A solenidade de abertura está programada para acontecer nesta quinta-feira, a partir das 19h. Para que tudo transcorra dentro da normalidade, os organizadores divulgaram algumas regras para ingresso no recinto, principalmente dos menores de idade. Estes, se estiverem desacompanhados, terão que apresentar uma declaração de ingresso, que pode ser adquirida na Secretaria do Clube Rio Branco, Conselho Tutelar, Sobradinho Som 2 e redes sociais da Prefeitura e também do clube. O jurídico do clube entrou em contato com o pessoal do fórum para que a gente soubesse as orientações sobre a permanência de crianças e adolescentes no recinto do evento. Então, foi orientado a nós da seguinte maneira. 16 anos completos, não precisa de declaração, vai entrar normal a sua apresentação do documento. E abaixo de 16 anos temos duas situações. Se estiver acompanhado do pai, entra normal, tranquilo. Agora, caso vá sem a presença dos pais, existe a necessidade do preenchimento dessa autorização, com os dados do pai, do menor e do maior que vai estar acompanhado, e apresentar na portaria do evento. Aí, essa autorização, ela vale para todos os dias. Então, a gente vai pegar, vai verificar a documentação. Estando tudo ok, a gente devolve para a pessoa, para que ela possa reutilizá-los nos dias seguintes. O Conselho vai estar atuando em caráter de plantão, até porque a gente tem algumas demandas, né, além da festa, fora da festa, caso ocorra alguma coisa. Então, a gente está em caráter de plantão, disponível para toda a população da cidade. E aqui dentro da festa, existem algumas regras, algumas normas, que elas devem ser cumpridas em relação a menores de 18 anos. E essas autorizações, elas devem ser feitas, senão a entrada, ela não vai ser realmente permitida. Porque existe uma necessidade do menor de 16 anos, ele ter alguém que seja responsável por ele, que esteja acompanhando ele durante o evento. Quanto também a venda e consumo de bebida alcoólica, o ECA, ele determina no artigo 243, que tanto a venda, quanto o consumo, quanto o fornecimento, ainda que gratuito, ele é proibido e ele é caracterizado como crime. Então, existe aí uma pena de dois a quatro anos de detenção e multa. E isso é claro se o crime se der em alguma coisa de caráter maior. A venda de bebida alcoólica e o consumo de bebida alcoólica por crianças e adolescentes menores de 18 anos, ela está proibida. As barracas, entidades, vinícolas, já foram todas orientadas, né? Será entregue aqui no período cartazes informativos. E a gente pede a colaboração da população, para que os adolescentes, né? Além de não comprarem, que eles não recebam. Porque por muitas vezes, algumas pessoas compram e entregam a adolescentes, enfim, a bebida para consumo. E isso também é caracterizado como crime. Tiago também aproveitou para esclarecer outros pontos, como o desconto no ingresso para estudantes, que pagarão metade do valor. Tem que apresentar uma carteirinha de estudante ou um comprovante que é estudante. O ideal seria a carteirinha com foto, para a gente poder identificar. Mas se tiver o comprovante também, aí existe a necessidade de apresentar o documento junto, para comparar o nome e os dados. Será cobrado ingresso para crianças que tenham a partir de 10 anos. Crianças com 10 anos e um dia pagarão. Então, crianças que completaram 10 anos já pagam o valor inteira. Ou eles têm a opção de comprar também o estudante, caso tenha a carteirinha. Preste atenção nessa notícia. Um roubo foi registrado em Andradas na noite desta quarta-feira no bairro das Soves. De acordo com o boletim de ocorrências, o sitiante de 74 anos foi surpreendido por três homens, quando abria a porta da casa para entrar. Por volta das 18 horas, ele ausentou-se da sua residência, quando retornou por volta de 10 para 7, ao tentar abrir a porta da casa. Três homens, trajendo roupas na cor preta e encapuzados, e portando revólveres e uma arma longa, renderam. Ele foi amarrado, teve o rosto coberto, com uma coberta permanecendo sentado em um sofá, enquanto os autores reviravam a sua casa. Ele disse, de acordo com o boletim de ocorrência, ele disse aos policiais que havia mais autores fora da casa, possivelmente, em um veículo grande. Já aqui foram levados equipamentos agrícolas, entre eles, compressor, um motor de irrigação, uma motosserra, máquina de solda, três pontijões de gás, entre outros objetos. E uma pequena quantia em dinheiro, mil reais, que estavam na carteira da vítima. Também foram levados, nesse roubo, uma moto Honda B-125 e um Gol, um veículo Gol. Após a saída dos ladrões, ele conseguiu se soltar e foi andando pela mata até a casa dos familiares, que residem no bairro das Soves, e pediu para acionar a polícia militar. A polícia aí está iniciando a investigação sobre esse caso. Olha aí, crianças de 3 a 4 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 em postos de caudas. A partir de hoje, segundo a Prefeitura, serão imunizadas as crianças imunossuprimidas. A vacinação para esse público acontece na sala de vacina na URCA. É necessário apresentar também o laudo médico. As crianças de 5 anos também podem receber o imunizante na sala de vacina também da URCA. Já as crianças de 6 a 11 anos podem vacinar na sala de vacinas nos bairros e também além da URCA. Postos de caudas registrou nesta quarta-feira mais 122 novos casos de Covid-19. Segundo os dados do painel Covid, a cidade chega aos 29.197 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. São os casos de Covid aí na cidade de Postos de Caldas. 3 pessoas estão internadas na UTI e 5 pessoas estão internadas aí em ala. Tá aí as informações aí para você de Postos de Caldas. Eu tô ficando por aqui hoje desejando a você uma ótima tarde. Logo mais às 20 horas tem informações para você da Expofica. E lembrando também que hoje a partir de 19 horas tem a abertura oficial da 55ª Festa do Vinho. Visite a festa, visite a Praça de Alimentação, ajude as entidades do nosso município. O cardápio aí, aquele cardápio que você já conhece, aqueles produtos feitos aí com carinho, com amor. E claro, você vendo eles preparar tudo com carinho, com amor, dá uma vontade, dá uma fome quando você vê essas matérias de arquivos aqui da TV, dos lanches da Festa do Vinho. Aproveite a Festa do Vinho, se cuide. E claro, a gente se encontra daqui a pouquinho, logo mais às 20 horas, com informações da Expofica. Expofica. A você uma ótima tarde, uma boa noite. Tchau, tchau. Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição.